Mas agora é hora de comer com ela. Eu tava morrendo de saudades daquele dia em São Paulo, porque ela não mora em São Paulo. Infelizmente a gente tem saudades. Solange Bichuê, mais uma vez. Bem-vinda. Boa tarde. Prazer é nosso, a gente adora te receber. Você que faz aí uma comida tão sequinha, você não usa... Você olha aqui as coisinhas, ela tem nada de gordura. Só tem sabor. Só tem sabor, é aquela comida caseira e que tem uma pegada super ultra saudável. E de fato mais light mesmo, pra quem tá fazendo uma dieta, né? Sim, sim. E a proposta de hoje, petisquinho. Petisquinho pro final de semana, não tem erro, gente. Pra receber amigos lá em casa. Isso, hoje à noite já dá, né? É, tardezinha, hoje. Não precisa fazer uma comida, faz um negocinho, tá, tá, entradinha. Tudo de bom, além de tudo você vai agradar todo mundo. Tudo fácil, rapidinho, dá pra fazer tudo hoje. Vamos começar com croquete? Vamos começar com croquete. Croquete é tudo de bom. Como croquete é bom, né? Olha a sugestão do croquete hoje da Solange. Na tela, então, os nossos ingredientes pra vocês. É um croquete de frango com legumes e também tem uma batatinha doce aí pra dar o segredinho. 250 gramas de peito de frango cozido. 250 gramas de batata doce também cozida. 100 gramas de abobrinha cozida. 100 gramas de cenouras cozidas. Meia xícara de chá de cheiro verde. E sal a gosto. Vambora pro nosso croquete. Bom demais. Muito bom. Muito bom. Nunca falta esse croquete em casa, a gente sempre come à tarde. É, é um dos seus carro-chefes, assim. E eu vendo bastante, viu? Das suas comidinhas. E dá pra deixar congelado, você vai só corar no forno na hora que você comer e o que você comer. Então dá pra fazer um monte. E congelar. E congelar. Muito bom. E é aquela famosa comidinha de boteco, né? É. Que todo mundo gosta. Todo mundo gosta e não sabe como vai sair da dieta comendo, né? Com certeza. É só pegar uma coleta. Porque, olha, vocês verem que tem ali na mesa, parece que foi fritinho, que acabou de sair ali do óleo. E óbvio que não foi frito, né? Carol, pode começar a fazer? Pode, manda bala contigo. Então, primeiro eu vou triturar o frango com o legume e a batata eu vou deixar por último, pra gente não perder o ponto dele. Porque a batata pode estar mais molinha, ter mais líquido, né? E como você preparou esse franguinho? Ó, ele é cozido na panela de pressão, como a gente já falou aqui, né? De vez em quando, só cozido e eu já coloco ele em cubo pra ficar mais fácil. Então, tirou da panela e pôs no processador. Mas pode salgar, um salzinho, né? Ah, tá. Na água do cozimento, eu costumo pôr cebola, temperinhos, o tempero que você quiser, uma folhinha de louro, pro frango ficar mais saboroso. Legal. Tá? Aqui ele já tá temperadinho, ó. Já cozinhei com os temperinhos, porque depois de pronto, você nem precisa colocar mais nada. Só a batata doce, que tá completamente sem sal. E ainda não coloca os legumes. Você queria colocar, não tem problema, pode fazer, quer tirar um pouquinho? Vou tirar só um pouquinho. Porque agora que eu vi que os legumes estão aqui, a gente vai colocar os legumes antes, então. Isso. Da batata, até porque... Mas não tem problema, não tem. Eu só gosto de fazer assim, você pode pôr até tudo junto. Eu só gosto de fazer assim, pra ver o ponto, né? E os legumes, o que você já fez com eles? Só cozinhei. Também na água? É, na água, com um pouquinho de sal, só um pouquinho. Tem cenourinha, tem abobrinha. Cenoura, abobrinha. Aqui eu pus cenoura e abobrinha. Você pode pôr o legume que você quiser. Pode pôr o brócolis, couve-flor. E aí você vê lá o legume estragando e você fala, ai, mas eu não tô com vontade de comer ele puro. Croquete! É, então. A proposta de hoje também é isso, tá? Vamos aproveitar tudo que tem na nossa geladeira, que esteja bom. Reaproveitamento, né? Eu vi, eu li um pouquinho desses ingredientes, na hora me veio isso à cabeça. Não vá de lá fora, não deixe estragado, dá pra você fazer receitas incríveis, que ninguém vai perceber que é adaptada, que é mais saudável e tal, porque tem um super sabor. É. Vamos subir o som? Vamos, vamos. E sobe tudo? Querida! Vou parar um pouquinho. Vou dar uma mexidinha nele. Agora eu coloco a batata doce, tá bom? Tá bom. Porque, olha, ele tá bem sequinho. Olha que delicinha, já o frango com legumes, a gente não tem essas ideias, né? Então, agora eu posso colocar toda a minha batata doce, que eu sei que ele não vai ficar... Que vai dar o ponto. Que vai dar o ponto. Uma pergunta, a sua batata doce você também só cozinhou? Eu cozinho ela com casca. Eu corto ela, eu lavo, higienizo a batata doce, corto em pedaços e cozinho com casca, depois eu descasco. Ah, que é o segredinho. Depois do cozimento, é. Legal. Pode subir o som. Aí, ó, ó, dá certo com o liquidificador também, né? Porque é tudo molinho. É, o liquidificador eu acho que perde um pouco o ponto, tá? Eu já fiz e o croquete não deu muito certinho, não. Bom, eu acho melhor esse. Mais um segundinho. Tá bom? Gente, essa música é pirante. Obrigada, Gal. Ó, agora... Vamos retomar um pouquinho o que tem aqui. Não, tudo acontece na sexta-feira, eu fiquei querendo. Tranquila. Vamos retomar. Você colocou um franguinho. Primeira receita da nosso festival de petiscos, gente. Croquete. Ah, e tá estragando os legumes. Cozinhou o legume, colocou aqui. Franguinho, cozinhou o franguinho, colocou aqui. Cozinhou batata doce, com a sua dica de cozinhar com a casca e depois descasca, colocou aqui. Bate tudo. Bate tudo. Tá. Tá? Aí você vai, se você quiser experimentar o sal, aqui eu tenho certeza que tá bom, porque eu já cozinhei tudo com um pouquinho de sal. Certo, boa dica também. Já pega mais sabor também, né? É, mas se você quiser acrescentar um pouco mais de sal, você fica à vontade. Tá bom. Tá? O tempero é por sua conta. E a gente ama você, porque olha, a gente é tudo caseirinho. Esse é o estilinho dela, assim, é sempre sucesso quando ela vem aqui, porque isso é caseiro mesmo, com sabor, sabe? Você olha ali, tem todo o detalhe de você falar, poxa, eu tenho tudo isso em casa, vou fazer junto com vocês. Isso é bem legal. Agora, o que que a gente vai fazer? Só acrescentar um pouquinho de cheiro verde. Tá. Tá? Porque não vão bater junto, que é bom ficar com pedacinho, né? Não, isso. Pra dar aquela pegadinha de croquetinho. Gente, isso já virou, é croquete. Agora, me conta uma coisa, quantos vão render? Assim, quantos croquetes a gente faz com esta quantidade? Tem bastante aí, hein? Depende do tamanho que você fizer. Eu costumo fazer de 50 gramas os croquetes, tá? Tá. Padrão. Então, aqui, nessa receita que você passou, vai dar em torno de 15 a 20 croquetes. Poxa, excelente. Essa massa toda. Bom demais. É. Tá? Então, aqui, ó, vamos moldar. Aí, você pode fazer menorzinho, se você quiser fazer como petisco, tá? Tá. Fica por conta. Aí, isso aqui que você colocou aqui é o... Deixa eu ver... A gente falou, a gente não falou, né? O que é isso? Essa é a farinha de linhaça. Aqui eu vou empanar o croquete. É, desculpa. A farinha de linhaça entra, então, nos nossos ingredientes. É isso. Que você pode misturar. A farinha de linhaça pode ser a farinha de quinoa ou pode misturar as duas, tá bom? Perfeito. Um amarantozinho também dá? Amaranto, perfeito. Só não pode ser uma farinha muito fina, porque aí não dá a aparência de croquete, né? É, senão não fica parecendo fritinho, né? É isso. Então, tá, vamos passar ele aí, fazer um bem gordinho, bonitão. E como ele tá tudo pronto, no forno, você só vai corar pra ter uma aparência de croquete, tá? Tá, é verdade, porque foi tudo já, já cozinhou tudo. Isso. Ele tem que ficar no forno pra ficar... Já tá tudo pronto. Douradinho. Aí. Ah, que belezinha, que belezinha, que belezinha. Certo. Tá aí, gente. Proteico. Tem a pegada da batata doce, bom demais. Saborosíssimo. E vai, você já separou nossa pimenta? Tá lá, já? Ô, delícia. É pimentinho, imagina, bastante pimenta no croquete. Quanto tempo de forno? Bom, no meu forno, vai uma meia hora pra corar, tá? Aí, o que que eu faço? Mais uma dica. Deixa o forno aquecer bem, porque como ele tá tudo pronto, ele pode ir amolecendo, né? Então, depois, a 180 graus. E aí, depois disso, é rapidinho. Uns 20 minutos, depende do forno, meia horinha pra corar. Vai que vai, né? Isso. Dá uma viradinha nele. Olha que bonitinho na bandejinha, gente. Aí, você pode fazer maior, pode fazer menor. Menor, aí eu fiz o maior, e eu tô fazendo o menor. Tirou do forno, espera esfriar e congela. É. Agora, eu não vou pôr no forno ainda. Porque nós vamos fazer um próximo, uma próxima opção. Aí, a gente vai pôr tudo junto, porque é o mesmo tempo. Porque a gente vai pro próximo bolinho, que é um bolinho de mandioquinha. Mandioca. Ai, que delícia. Esse é de boteco mesmo. Esse, falando em mandioca, mandioquinha, quando você chega lá no boteco, todos eles têm. Só que a nossa versão é muito mais saudável. Vamos, então, à nossa receitinha de ingredientes na tela. Bolinho de mandioca com espinafre. Aí, você matou. A gente vai usar 200 gramas de arroz integral, cozido. 200 gramas da mandioca também cozida. 50 gramas de espinafre também cozidinho. 2 colheres de sopa de cheiro verde. Pimenta do reino a gosto. O azeitezinho. E sal a gosto. Ai, que tudo. Vamos lá. Essa ideia surgiu, Carol, de reaproveitamento mesmo. Mesmo, sobretudo. Eu não tinha o que fazer com arroz integral no final de semana. Eu tinha uma mandioca na geladeira e não queria usar farinha pra fazer um bolinho. E se eu pusesse ovo, eu ia ter que fazer alguma coisa com essa massa, fritar. É verdade. Alguma coisa. Então, a mistura deu certo. Que legal. Então, aquele arroz integral, que todo mundo já comeu e que ninguém mais quer vê-lo como arroz, não rolou mais desta forma, ele vai virar um bolinho. Geralmente, bolinho de arroz vai farinha, né? Pra dar liga. Muito queijo, né? É. Até esse você pode colocar um pouquinho de queijo. Um pouquinho pra dar uma... Se você quiser. Um parmesão, uma mussarela light, né? Uma pegada. Uma pegada, pode ser. Tem um puxa-puxa, de repente, no recheio. É, isso. Fica uma delícia também. Olha que ideia genial do arroz. Não joga fora, não joga fora. É. Aqui é o mesmo esquema. A gente vai bater o arroz com espinafre. Qual o segredo do seu espinafre? Cozinho ele ou no vapor ou na água. Se eu cozinho na água, eu não jogo a água fora. Eu reaproveito, tá? Até tipo, cozinha vai o arroz nessa água, essas coisas. Faço um caldo, uma sopa. Olha, pode virar o caldo mesmo. Tanto o caldo de frango que eu cozinho, como o de legumes, eu não jogo nada. Tudo vira um caldinho pra virar uma sopinha depois. Tudo vira uma outra coisa. Muito bom. Sobe, sobe. Você colocou já um temperinho nesse espinafre? Manda sua dica caseirinha que a gente gosta. Hoje eu não cozinhei ele com sal, por isso que eu trouxe até um salzinho. Mas você pode cozinhar ele com um pouquinho de sal também. O arroz já tá com sal. Cozinhei o arroz no louro. Tá. E... Qual é o tempo do espinafre? Você sabe que cada um fala uma coisa quando a gente tá falando de espinafre, né? É... Nossa, muito rápido. É muito rápido, né? Amolecer um pouquinho, tá ok. Mas eu a água eu desligo. Desligo, deixo abafado um pouquinho e já couro. Muito rápido. Que legal. Espinafre. E no vapor é cinco minutos. Espinafre é muito bom. Ou no microondas. E é muito gostoso. E ele dá um toque em tudo que coloca espinafre, né? Muda já a carinha do alimento. É isso. E a mandioca você só cozinhou também. Só cozinhei. E vamos subir um pouquinho mais o sal. Vamos ver se deu ponto. Se deu ponto, a gente já para. Ó. Ele tem que ficar num ponto de uma massa. De uma massa. Com o que daria certo? Que eu acho que vão perguntar. Você tá usando a mandioca, mas com que outros ingredientes dariam certo pra juntar com esse arroz interior? Inhame, cará. Eu acho a batata doce, ela já não dá o ponto pra esse bolinho. A batata doce. Mas se quiser fazer também, não tem problema nenhum. Faz o croquete, faz o bolinho. É. Olha lá, que belezinha. E... Aí você... E fica com os pontinhos verdes por causa do espinafre, gente. É, o espinafre. Isso pra dar pra criança. Não é genial? Não, ele sempre cai. Fica tranquilo. Tranquilo. O negócio... Você sabe que pra dar pra criança, tô pensando aqui, é genial. Porque tem carboidrato legal. Porque a criança precisa de energia pra caramba. É, pra caramba. O espinafrezinho. E aí você faz o croquetinho que tem o frango. Aí já tem a proteína. Aí juntou tudo. Tem ferro, né? Vitamina C. Tudo no seu festival de petiscos. É tudo de bom, não é? Achei mara. Vou mostrar pros meninos como ficou. Isso. Olha que lindo. Colorido. Fácil. Vocês viram, a gente tá reaproveitando um monte de coisa. O próprio frango que às vezes faz um pouco mais... Carne moída. Pode ir nesse bolinho, né? Também. Deixa eu trocar de lugar com você. Vou passar pra cá. Eu acho que você... Deixa eu só diminuir aqui. Que o meu microfone às vezes dá uns tilts na alta temperatura do fogão. Vai entender. Eu vou pôr no forno, tá? Agora. Isso. Põe no forno. Então é o mesmo tempo, né? Aqueles 20 minutinhos com ele bem, bem, bem pré-aquecido. Tem um pra sair do forno aqui já, já. Tem um quentinho pra experimentar, né? Pra comer com bastante pimenta. Hum. Coisa boa. Vamos responder perguntinha do público? Na tela. Laís, um beijo. Obrigada. Posso trocar a batata doce pela batata inglesa? Olha, se você não se importar de comer um legume com menos nutriente, né? Até pode. Vai dar a mesma pegada. Vai dar a mesma pegada. Mas se você comer, beleza. Mas a batata doce, ela tem um índice glicêmico menor. Esse que é a pegada. Você é nutricionista também, né? Sou. Por isso que ela dá as dicas da alimentação. Ela é chefe nutricionista também. Dica que é bom demais. Sou nutricionista há mais tempo do que chefe. Há mais tempo do que chefe. Olha que loucura. Vamos lá. Por onde começamos? Deixa eu passar os ingredientes do franguinho. A gente vai pra um espetinho. Que é aquele assim. Todo mundo ama. É o tipo que vai acabar. Você vai fazer, vai acabar. Espetinho de frango com cebolas e pimentão. Tem um molhinho esse espetinho que você não tem noção. 300 gramas de peito de frango. Meio pimentão. Duas cebolas pequenas. Pra conserva. Uma colher de chá de páprica picante. Hum, delícia. Sal a gosto. Uma colher de café de salsa desidratada. Uma colher de café de alho amassado. E uma berinjela também. Tudo que tem aí na sua geladeira. O que vai fazer com a berinjela? Põe no negócio. Vamos lá. Vamos lá. Contigo, Sou. Vamos lá. Posso chamar de Sou? Lógico. Não tá bom. Adoro. É a Sou. Olha, os espetinhos a gente vai montar bem colorido, tá? Aí a montagem fica por sua conta. Eu escolhi pimentão vermelho, amarelo, verde e uma cebolinha. Tá. E aí uma berinjela. Pra ser mais saudável ainda. E fica divino. Nessa berinjela já tá na água com sal, tá bom? E aí, o que eu faço? Você cortou redondinho. Que bonitinho. É, olha que bonitinho. Esse franguinho tá temperadinho com... Deixa eu mostrar pros meninos. Com páprica, sal e um temperinho seco da sua preferência. Eu pus uma salsa desidratada. Pode deixar dando uma marinadinha, uma orinha. Pode, pode. Pode, né? Mas mesmo na hora ele pega um super sabor, viu, Carol? Mesmo na hora. Aí, ó, vai a cebola e vai da sua criatividade. Ó. Como que você cortou essa berinjelinha redondinha assim, que bonitinho? Essa berinjela. Vamos, você quer que ensina? Ah, vamos. Achei bonitinho demais essa assim, redondinha. Põe o pimentãozinho. Você viu o espetinho? É bem aperitivo mesmo. É, desse tamanho. Aí se couber, você põe mais um franguinho. E coloca o franguinho. Mais uma cebola. Tá bom? Tá. Vamos colocar... Você vai já deixando pra grelhar? É, nós vamos grelhar. Então, o que a gente vai fazer? Já vou colocando, ó. Já vou fazer... Ó, pá. Não, esse é o mel. Ah, agora que eu ia me dar uma petulha. Esse é mel? Ah, e você dá outra receita. Fica tranquila, a sua. Fica tranquila. A gente adora. A gente se diverte também. Só retomando pra quem chegou agora. Você pica a cebola e os pimentões e deixa num potinho. Pra facilitar a sua vida na montagem, certo? Enquanto isso, você vai marinar o seu franguinho. Ó, o nosso tá bombando já, hein? É. E você vai marinar o franguinho nos ingredientes que eu te passei. E é rápido, viu? Que é, ó, a páprica, o sal, a salsinha e o alho. É isso. Esses são os temperinhos pro frango. E coloca aí. Aí eu vou te pedir pra cortar só um pedacinho dessa... Berinjela? Berinjelinha. Tá, a gente põe dois aqui e eu já corto. Isso. E já, já eu vou passar pra vocês os ingredientes do molho. Então, vermelho. E outro franguinho. E outro franguinho. Pronto. Tá bom? Aí, tudo que você tem em casa, caseirinho, caseirinho. Bom, né? Aí você tá de olho, vamos lá. Bom, a berinjela, gente, também... É só você ter um cortadorzinho, ó. Eu tenho um redondinho, acho que ele não tá aqui. Acho que levaram. O que a pessoa tiver em casa de... Ah, tá aí, a gente já pegou. Obrigada, Ju. É um aro. É um arinho, ó. É um arinho. O menorzinho que você tiver. Se você for fazer espeto maior, pode ser um aro maior, mas esse espetinho é muito pequenininho. Tá. Você fura a berinjela e tira. Gostei da ideia. Fica muito bonitinho pra botar no... Tá vendo, ó? Ele aqui. Olha aí. Ah lá, que belezura, gente. Olha onde? Qual câmera? Aqui. Fica muito boni. Até pra você fazer cubinhos e grelhar ou levar no forno. Cubinhos e grelhar, levar no forno. Aí, adoro. Viu? Arrasou. Então, enquanto a gente deixa aqui o nosso franguinho, eu vou passar os ingredientes do nosso molho. É um molhinho picante. Ai, que delícia. Na tela. Três tomates madurinhos. Uma pimenta dedo de moça. E uma colher de sopa de mel. Qual a chance disso não ficar deuso? É. Molho da vida. Delícia. Que maravilha. Vamos lá. Podemos fazer agora, né, Glaucia? Enquanto isso, eu tô de olho aqui no espetinho pra você, tá, Su? Isso aí, ó. Chá comigo. A gente vai virando, vai virando. Quem tem a grelha, faz na grelha também, né? É. Pode fazer no forno também. Aproveita o forno do... Se for fazer os bolinhos tudo junto no mesmo dia... Não tá saindo aí? Agora saiu. Ó, aqui eu tenho três tomates, dois tomates ou três pequenininhos, né, que seja... Ah, você pega ele inteiro mesmo. Inteiro, como se eu fosse fazer um molho de tomate, tá bom? Cortou, deixa com tudo, não tira semente nem fecha. Coloca um pouquinho de páprica, pode ser a picante ou a normal. Tá. Já que vai a pimenta. Eu coloco a pimentinha. Com tudo. Com tudo, é. Com as coisinhas branquinhas, com a sementinha. É, pra quê? Pra ele ficar bem condimentado, tá? Deixa eu te ajudar aqui, batatinha. Um monte de coisa aqui vazando, né? Batatinha, pronto, querido. Ó, um pouco de água, não muito, tá? Porque eu quero que esse molhinho saia um pouco grossinho. Tá. Tá. Vamos esquentar a janela nesse aqui também. Ai. Hoje tem petice pra todo mundo, gente. Quem quer o espetinho saindo aí? Aqui tá, tá, esse aqui tá bem, tá bem fortinho, hein? Ah, a gente leva, é isso, é. Tem que levar pro fogo. Pra apurar, pra apurar, tá bom? E deixar reduzir um pouquinho. Nós temos, é, aqui não vai dar tempo da gente, eu acho que da gente esperar ele ficar pronto. Tá. Tô ensinando os passos. Só os passos. Uma colher de mel. Que põe no final. Pra quê? Pra tirar um pouco a acidez. Não, pode pôr tudo junto. Vai tirar a acidez do tomate. Hum, dica boa, hein? Eu coloco no começo. E vai dar aquela pegada com a pimenta, né? E dá certo. Mel e pimenta, tudo de bom. Isso. Entendi. Tá. Falando nisso, segunda-feira nós vamos falar dos benefícios do mel. Olha. Vocês vão se surpreender com o que a gente vai contar. E esse mel é orgânico, viu? Ah, então. É próximo à Araraquara, de uma fazenda. Vamos falar tudo isso. Vamos deixar eles aqui, então. Isso. Vou pedir pra você colocar, tirar do forno. É, eu coloquei esses daqui pra esquentar, que daí já aproveita e já come esse aqui. Isso. Vamos lá, então. Enquanto você tira do forno e coloca no meu pratinho, eu já vou experimentar o espetinho. Daqui a pouco, né? Então eu vou deixar ele esfriar um pouquinho, né? E agora é bom demais experimentar essas delícias, né? Você guarda pra mim, sou? Porque eu não vou dar conta de comer tudo que eu gostaria nesse momento. Ai, mas esse molhinho picante eu já vou usar com tudo, porque ele pode usar com tudo, né? Muito bom. Conta pra gente, então, do seu trabalho maravilhoso. Onde a gente te encontra? Passa os seus contatos enquanto eu sou feliz. Então, eu trabalho em Araraquara, com refeições saudáveis, né? Foi nas refeições diárias ou tudo por encomenda. E agora uma novidade, meu site tá atualizado. Opa! Conta qual é. Pra você ver tudo que eu faço por encomenda lá e só ligar e pedir, passar WhatsApp. Tudo? Tudo. Só não tá entregando em São Paulo ainda, né? Só não tô entregando em São Paulo. É Araraquara e próximo Araraquara. É isso. Ai, gente, mas sigam, porque ela posta tanta coisa legal. Infelizmente. Olha, arroba Prato VIP Refeições, sem os acentos, Prato VIP Refeições, telefone 0, operadora 16, 999-9773-8929. Pode mandar WhatsApp. E o site, pode. Então, de novo, 99773-8929. E o site é PratoVip.com. PratoVip.com, ficou lindo. Você arrasou. Guarda pra mim, porque até o espetinho, senão o meu diretor vai me dar uma bronca, mas o que eu quero comer, tá divino. O molho é divino. Você arrebenta. Obrigada, Mara. Parabéns. Sempre um prazer ter você aqui. Prazer é meu, tá? Essas dicas caseiras são valiosíssimas e você é uma querida. A gente adora, tá? Obrigada. Beijo. Guarda pra mim.